Me perguntou se eu te trair Jurei que era mentira, que era mentira Eu demorei, mas assumi Não sei falar mentira, falar mentira Eu não sou de ferro, foi difícil segurar A gente tava de mal uma semana sem se olhar Mas foi uma vez só, uma vez só Foi naquele dia que dormiu na sua avó Deitei na cama com outra, mas meu corpo rejeitou Virei logo pro lado, me cobri com cobertor Aí pensei melhor, pensei melhor Se eu não ficar contigo, eu prefiro vida só Sem teu amor, tô na pior De cabeça quente eu vacilei Foi foda quando eu te traí, me arrependi na hora Mas foi uma vez só, eu juro Traí uma vez só, eu juro Hoje eu vim aqui pra assumir, fiz merda Tá de mal comigo com razão, tá certa Mas foi uma vez só, eu juro Que foi uma vez só Eu traí e me arrependi, tô na lábia Eu não sou de ferro, foi difícil segurar A gente tava de mal uma semana sem se olhar Mas foi uma vez só, uma vez só Foi naquele dia que dormiu na sua avó Deitei na cama com outra, mas meu corpo rejeitou Virei logo pro lado, me cobri com cobertor Aí pensei melhor, pensei melhor Se eu não ficar contigo, se eu não ficar contigo, eu prefiro vida só Sem teu amor, tô na pior De cabeça quente eu vacilei Foi foda quando eu te traí, me arrependi na hora Mas foi uma vez só, eu juro Que foi uma vez só Hoje eu vim aqui pra assumir, fiz merda Tá de mal comigo com razão, tá certa Mas foi uma vez só, eu juro Que foi uma vez só Eu traí e me arrependi, tô na lábia De cabeça quente eu vacilei, foi foda Quando eu te traí, me arrependi na hora Quando eu te traí, me arrependi na hora Mas foi uma vez só, eu juro Que foi uma vez só, eu juro Que foi uma vez só, eu juro Que hoje eu vim aqui pra assumir, fiz merda Tá de mal comigo com razão, tá certa Mas foi uma vez só, eu juro Que foi uma vez só Eu traí e me arrependi, tô na pior De cabeça quente eu vacilei, foi foda Música Música Amém.